Olá amigos e amigas do blog do Daru, este vídeo é um oferecimento da TGN, não esqueçam de se inscrever. Tivemos um novo trailer aí, exibido pela Rockstars, a divulgação de 3 novos personagens né, e enquanto não chega, vamos jogando aqui um GTA V, bom, estou jogando esse gameplay aqui só para bagunçar mesmo, vou pegar um carrinho aqui da polícia, e vamos bagunçar aí na cidade. Ainda estou no comecinho do jogo, estou fazendo algumas missões aos poucos aí, mandei andar pela calçada, não andei na calçada, o que deu? Bom, para fugir eu sempre pego o carro da polícia, porque o carro aqui corre mais. Pelo menos de início né, não vi mais para frente no jogo, se tem algum carro mais poderoso que esse aí. Eu joguei um pouquinho das partidas online aí do GTA IV, gostei pra caramba, é uma bagunça só a cidade. O próximo gameplay que eu fizer aí do GTA IV, eu vou mostrar o modo online aí. Eu já fiz um jogo, um, um gameplay aí com o modo online, mas eu vou estar fazendo outro aí. Olha o tanto de polícia. Cê é louco. Vamos vazar daqui. Cortou para a esquerda. Corta para a direita. Como que vai? Falhou o freio. O carrinho está inteirão ainda. Está uma maravilha só. Nossa cara, não vi o poste. Corta para a esquerda. O controle até tremeu agora Nossa voei aqui Quando você bate de frente aí o cara quebra o vidro e vaza Vamos dar fuga aqui Opa dinheiro Tira importante Esse jogo é muito violento aí eu não recomendo pra galera aí que é menor de idade Esse jogo aí já foi proibido no Brasil Nossa o PM ali tá com... A polícia ali tá com escopeta cara Bora, bora, bora pega o carro da polícia Cara eu tive que diminuir um pouquinho os gráficos Porque o que acontece Minha placa só tem 1GB de RAM É uma NVIDIA 9000... Nossa, sabe meu Uma NVIDIA 9800GT Aquela de 256 bits Então Tem só 1GB de RAM não dá pra Abusar aí nos gráficos Do GTA mas Tá jogável né Nossa Eu Crendo que ia subir de boa Eu peguei a tradução aí do GameVício Quem não conhece o GameVício O site de traduções aí Um site muito bom aí Eu não tô ganhando nada pra Recomendar os caras Mas aí basta procurar aí no GameVício.com.br Lá tem várias traduções aí pra vocês Eu não sei se eles ainda continuam fazendo traduções Eu sempre quis pegar arma desses caras aqui Nunca peguei ainda Tentar pegar aqui Nossa, quem morreu? Nossa Quem morreu foi eu Nossa O cara mesmo caído Sem tabala Olha lá, quando aparece carregando aparece o GameVício aí A tradução é deles É bem melhor aí pra você que quer jogar e entender um pouco da história do jogo É Fica mais fácil aí pra você pegar os esquemas Quem não manja muito de inglês É bom você pegar uns caras desses aí pra pegar uma grana Sempre pegando uma grana com esses caras aí Olha lá, acionaram a polícia de novo aí Olha o penho Olha a polícia aí Quebra o vrido O carro era do carilhinho ali Sai da calçada, meu Sai da calçada, meu Vai, vai Ops Quase bati no poste ali No GTA sempre tem uma hora assim que você não consegue fazer missão você sai aprontando né Então essa é uma das vezes aí que eu saio aprontando pela cidade um pouquinho pra... Me distrair um pouco Vamos tentar pegar a estrada aí Aí essa via aqui é mais fácil pra dar fuga da polícia Uh oh Fechado Vorta Vorta Vorta, Vorta, Vorta Sai da frente Opa Nossa, de frente velho Vamos parar a esquerda Galera o jogo dá umas travadinhas de vez em quando aí É porque o software que eu tô gravando aí Tem hora que dá um lagzinho Mas é coisa de segundos aí Nossa Nossa, cara Vambora, vambora Deixa a polícia pra trás Tentei pra esquerda Tentei pra esquerda mas não... Não deu muito certo não O carro já tá todo esbagaçado ó Esbagaçado, nem sei essas palavras existem O carro está todo destruído Vocês que gostam de... Falar certinho Bom Eu trabalhei numa época aí do... Inland House Quando saiu o... O GTA, o... O San Andreas Nossa, era um vício só, cara A molecada gastava horrores de dinheiro no... No San Andreas, meu Vamos vazar aqui Vamos tentar pegar um carro mais forte pra... E não tomar tanto impacto no... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.